Programa Supermoda, um oferecimento, Chili Beans, Aletia, Chocolat e Fábio Muniz. Sejam muito bem-vindos ao Supermoda. Na edição de hoje a gente vai conferir uma entrevista com o estilista Fernando Perdigão e trechos de seu festejado desfile. Você também confere o lançamento da coleção Nova da Amélie, criada pelas estilistas Fábio Muniz e Adriana Ruda. E no quadro A Entrevista, uma conversa sensacional com o designer de fama internacional de acessórios, Jorge Bischoff. E no quadro A Entrevista E no quadro A Entrevista, uma conversa sensacional com o estilista Fábio Muniz e Adriana Ruda. E no quadro A Entrevista, uma conversa sensacional com o estilista Fábio Muniz e Adriana Ruda. E aqui na cobertura completa e exclusiva do Supermoda, da Semana de Moda Alagoana, eu tenho o prazer de conversar agora com o Fernando Perdigão, um dos designers, um dos estilistas dessa edição. Essa edição que comemora o handmade, que fala desse assunto, que aborda a moda mais orgânica, feito à mão e tem no trabalho dele um grande exemplo desse tipo de conceito. Então, o Fernando me fala, fala um pouco sobre a coleção. O desfile foi hoje, a gente vai passar aqui no programa um trecho dele. O desfile super bem comentado, aplaudido, de pé, por algumas pessoas emocionadas. Então, me fala, qual foi o conceito dessa coleção? Olha, é um trabalho que vem sendo executado desde 1984, de pesquisa, que eu sou um pesquisador de matérias-primas e, principalmente, da parte cultural, que eu me apeguei ao filé. E, achando que o filé, para entrar no mercado têxtil, ele tem que ter uma consistência maior. E temos que aprender a dividir que existe o filé turístico e o filé têxtil. E é isso que eu estou tentando desenvolver, mostrando uma contemporaneidade, sem mexer no cultural, porque continuo dignificando os pontos turísticos, mas dando uma cara nova para o filé. Para que a mulher sinta prazer de usar essa nossa têxtilagem, que é a nossa principal cultura artesanal do Estado. É verdade. Grandes jornalistas, hoje, conversando comigo, falaram que o seu trabalho é um trabalho, não somente para o Brasil, mas para o mundo. Um trabalho globalizado, universal, que tem muita identidade. Eu acho que é isso que mais emociona as pessoas, Fernando. Eu quero saber, hoje, ele está sendo comercializado aqui em Maceió, em alguns outros estados. Como é que funciona? Como é que a cliente pode chegar até você? No momento, eu estou desenvolvendo esse núcleo produtivo em Coqueiro Seco, que é a cidade, que é o embrião da cultura do filé. Porque é através de lá que saem as redeiras, que saem a rede, que são as telas quadradinhas, quadriculadas, que se tece o filé. Então, este é o embrião, e lá é a terra mãe. Então, eu, e muito mal prestigiado. Então, eu me toquei a ponto de dizer, não, eu vou levar isso, eu quero reverter isso e levar o artesão, mostrando a sua profissão com sustentabilidade e dignificável. Maravilha, querido. Parabéns pelo trabalho. O programa Supermoda é um grande admirador. Esperamos colocar, em breve, em um dos nossos editoriais, suas peças. Parabéns pela coleção, honestamente. Somos seus fãs. Eu é que agradeço, entendeu? Eu que agradeço e fico lisonjeado de ver também um profissional de moda, como você também está ligado a isso. E gostar de um trabalho que a gente executa, você sabe disso. Nós, nessa cidade, nós tentamos executar um trabalho para ter uma perspectiva de mercado no eixo Rio-São Paulo e, dali, partir para outros mercados, né? E nós temos um produto que é inédito no mundo inteiro. É verdade. Fernando Perdigão, aqui, na cobertura exclusiva do Supermoda, da Semana de Moda Alagoana. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.